Oi pessoal, então, de novo me deslocando, estava trabalhando na assembleia, enfim, hoje quarta-feira, né, estava meu plano de fim de dia era ir comprar chocolate para minha filha, na verdade nem era chocolate, era uma sopinha de boneca que ela queria, e aí o que acontece? O atentado de ontem foi muito grave, né, e hoje eu e a militância do PCdoB, e fiquei bastante feliz, não é o termo certo, porque ninguém está feliz, né, mas fiquei muito, assim, esperançosa, talvez seja o melhor termo, em ver que o Boulos e a turma do PSOL também vai, nós vamos fazer do ato que acontecerá em Curitiba, né, que era um ato da caravana do ex-presidente Lula, nós faremos dele um ato de combate ao fascismo, de combate ao ódio em defesa de eleições livres. Vejam, no mesmo dia que os tiros alvejaram a caravana de Lula, e eu já falei, né, eu não estou falando sobre lulismo, não estou falando sobre petismo, eu estou falando em tentar matar quem pensa diferente e quem se organiza num outro partido, né, então, mas nesse mesmo dia, o que disse um ministro próximo a Temer? que não sabe se vão acontecer eleições no Brasil, ou seja, é um clima que eles tentam criar para tirar das mãos do povo a escolha sobre como será construída a saída para a crise que o Brasil vive. Eles perderam em 2014, perderam a eleição e perderam o programa que defendiam para sair da crise e deram um golpe. E eles estão tentando nos tirar o direito de escolher os rumos do nosso país. Nós acreditamos nas eleições e acreditamos que as saídas para a crise do Brasil passam pelo povo debater o seu projeto de desenvolvimento, pelo povo tomar nas mãos, ocupar o poder, tomar o poder, né, tomar o poder nesse sentido, ocupar o poder, a população, as mulheres, os jovens, as negras e os negros, a população LGBT, quem é o povo brasileiro? O povo brasileiro ocupar o poder. Então, alguém pergunta, né, quem matou Marielle? Quem faz com que a violência seja um instrumento político de calar as bocas? Não, né, não, nós não aceitaremos. Nós exigimos eleições livres e nós, o Brasil e o povo brasileiro, nós somos muito maior do que o ódio e do que esses grupelhos fascistas. Há muito tempo nós estamos dizendo, agora é a Lula, é o petismo. Eu nunca fui petista, sou adversária do ex-presidente Lula nessas eleições, mas não se trata disso. Quando nós dizíamos que esses grupos organizados, fascistóides, aumentavam a sua escalada de violência, quando nós dizemos que a violência da internet vai para as ruas, quando eu ontem, vocês podem ver ali embaixo, né, vocês podem ver ali embaixo na nossa, como é que chama, na timeline do nosso Facebook, vocês podem ver o vídeo da minha fala ontem, antes do atentado, né, antes dos tiros. Nós já tínhamos tido tratores e relhos, no dia seguinte tivemos pedras, quem atira pedra tenta matar, e ontem tivemos tiros e teve gente fazendo de conta que não era grande coisa, teve gente incentivando. E mais grave, o que diz o Temer? Ah, essa é a resposta à política de uns contra os outros. Temer, não vem com o teu papinho furado, não é primeiro de abril, né? Não existe a política, os superjuros e rendimentos do banco é a favor do povo brasileiro, a reforma trabalhista é a favor do povo brasileiro, a emenda constitucional 95 é a favor do povo brasileiro, não respeitar eleições e o voto do povo é a favor do povo brasileiro, não vem com esse papinho, né? A violência e quem legitima o uso da violência contra a democracia. Nós exigimos eleições livres, nós vamos vencer o ódio e o fascismo. Quem estiver em Curitiba, quem estiver próximo hoje de noite, nós faremos um grande ato. Eu vou para Curitiba, no fim da tarde, o Boulos sei que também vai para Curitiba, o Lula já está lá, imagino que o senador Requião esteja lá, e acho que é o momento de todos os que defendem democracia estarem presentes num grande ato de quem acredita no Brasil e que acredita que o povo brasileiro pode ocupar a política e resolver construir um grande destino para essa nação. Sem, já foi golpe, já tem a judicialização da política com o Lula. Nós não vamos aceitar a violência...